Talvez vocês já tenham visto historiadores chamarem a ditadura militar de ditadura empresarial militar. A burguesia nacional apoiou muito a ditadura. E sempre que a gente fala de burguesia, é bom dar nome aos bois. E hoje a gente vai falar do mais bizarro de todos, que é o Henning Albert Boylesen. Esse cara foi fundador da Ultragaz e também foi diretor da Fiesp por um tempo. O Boylesen fez chover grana pra manter os porões da ditadura abertos. E ele não se contentava só com financiar, ele participava das sessões de tortura. Ele inclusive é responsável por trazer pro Brasil um aparelho de tortura que ganhou o nome dele, que é a Pianola Boylesen. O cara literalmente batizou um aparelho de tortura. Dizem que ele ficava bebendo whisky enquanto ele assistia líderes sindicais sendo torturados. Só que, diferente de outros torturadores no Brasil, o Boylesen não morreu na casa dele de boas. Ele foi emboscado pela ALN, Ação Libertadora Nacional. E aí ele deu o peido mestre em 71 pra glória do Nosso Senhor Jesus Cristo. O que eu tô querendo fazer aqui é não falar só em burguesia de forma abstrata, mas dar nomes às pessoas. E eu queria demonstrar também como a burguesia não mede esforços pra defender os seus interesses de classe.